Marcados 20 gols ontem, metade deles em apenas uma partida. Os estreantes, os times que subiram agora para a primeira divisão, se destacaram. Por motivos diversos, Ipatinga, Portuguesa e Curitiba chamaram a atenção. O melhor deles foi o Coritiba, que pegou o Palmeiras, campeão paulista, um dos favoritos ao título, e não quis nem saber. Coritiba contra Palmeiras, e o campeão paranaense se deu bem graças a uma dupla entrosadíssima. Hugo e Michel fizeram a tabelinha linda, e quando o Hugo ia fazer o gol, a bola sobrou para o Michel tocar para a rede. Olha de novo, que tabelinha legal. O goleiro Marcos derrubou o Hugo, mas o Michel estava lá para completar. No segundo gol, eles trocaram os papéis. Michel foi o responsável pelo penúltimo toque, e o Hugo teve a honra do toque final. Quase no mesmo cantinho do campo, Hugo e Michel, que dupla. Coritiba 2, Palmeiras 0.